Minhas queridas amigas, bom dia! Tô falando aqui diretamente da estrada de Arraias para Taguatinga, que eu tô fazendo as minhas andanças por aqui na pré-campanha, atrás de apoio para o Senado Federal. Mas eu queria fazer um pedido a vocês, que vocês pudessem me ajudar a juntar roupas usadas pra que eu possa dar para os índios craos. Eles são os índios trabalhadores, plantam roça, e as mulheres estão muito empobrecidas, e pode ser roupa simples, camiseta de propaganda, roupa de criança que seus filhos não estão usando mais, o que vocês puderem doar, lençol velho, toalha, vocês, por favor, juntem pra mim, pra eu levar para os craos. Eu prometi as cacicas. Lá tem quatro cacicas, que são mulheres comandando os índios. E eu queria muito poder dar essa contribuição. Quando a gente for entregar, nós podemos até ir juntas, fazer uma comitiva e chegar até lá. Os craos, eles ficam lá no norte do estado, em Itacajá, entre Itacajá e Goiatins. Valeu? Obrigada! Boa tarde, pessoal. Sou eu, cacique da Aldeia Sol. Eu quero responder uma resposta da pré-candidata, Katia Abreu. E nós, Crao, precisamos ter o direito mantido, garantido na Constituição, em 1988. Nós precisamos de saúde, saúde que está precária, nós precisamos da educação que está precária, nós precisamos de água limpa, serrada em pé. Isso que nós temos que, esses candidatos, que é só acabar com os craos, com a terra dos craos, que está aí sendo candidato. Cadê uma topimba que ia fazer a nossa área acabar? Então, Katia Abreu, você é candidato, você é estudado, mas tem muito crao que não fica pedindo roupa velha assim, não. Nós temos algum dinheirinho que nós trabalhamos para comprar nossas roupas novas. E vocês, que você quer uma doação, você não tem vergonha de carregar roupa velha, não, Katia Abreu? Quantos dinheiro que o governo, que vocês, como senador parlamentar, que ganham a emenda... Cadê vocês? Vocês só aparecem quando estão sendo candidatos, para você enganar os índios, e depois fazer lei contra nós, contra nós indígenas do Tocantins, que eu já presenciei suas palavras, seus documentos na lei, para nós, craô. Então, eu acho que você precisa pensar mais, porque não é todos caciques e craô que apoiam você. Aqueles que não sabem entender, que apoiam você, você engana com qualquer coisa e fala que está ajudando. E fica falando negócio de roupa velha, não é isso, não. Se você tem o dinheiro, por que você não dá coisa nova? Ele não precisa só de roupa, ele precisa de várias coisas. E...